E policiais militares, rodoviários, também policiais ambientais de São Paulo e Minas Gerais fizeram uma operação na divisa dos dois estados nesta sexta-feira. Qual foi a intenção, pessoal? Foi combater a criminalidade que cruza a fronteira de um estado para o outro. Uma mobilização de forças de segurança entre as polícias militar, rodoviárias estadual e federal e ambiental. O objetivo da operação, que pela primeira vez é realizada em conjunto com as polícias próximo à fronteira, é a prevenção de vários delitos, como tráfico de drogas, contrabando e pessoas procuradas pela justiça. A importância é justamente prevenção a esses delitos em geral. A gente sabe que o crime não tem fronteiras, não tem divisa. Eventualmente estamos sujeitos à migração de quadrilhas de um estado para o outro. Então nós estamos antecipando e desempenhando esse tipo de operação. E vamos avaliar os resultados e dar continuidade a esse tipo de operação. Uma força-tarefa que contou com a participação de mais de 50 policiais só aqui no estado de São Paulo. Mas esta operação acontece simultaneamente do outro lado da fronteira, em Minas Gerais. Nós trabalhamos do Combrat ao crime sempre ligados uns no trabalho dos outros. E ao mesmo tempo, o resultado que é esse combate à criminalidade que nós faremos aqui durante todo o período da operação. Documentos dos motoristas são checados e os carros são vistoriados. A operação contou ainda com o apoio do Canil da Polícia Militar e do helicóptero Águia. Uma união de forças no combate à criminalidade. Exatamente para que o combate seja mais efetivo à criminalidade, seja do lado de Minas, seja do lado de São Paulo. Olha, vamos ao balanço. Não teve nada muito expressivo, mas realmente é importante colocar a polícia na rua. Durante a operação, 267 carros foram vistoriados e dois foram recolhidos por problemas em documentos. Espingardas e munições também foram apreendidas. Sete pessoas foram levadas para a delegacia para prestar algum tipo de esclarecimento. 21 estabelecimentos comerciais foram vistoriados, quatro deles estavam com irregularidades em documentos. Os donos foram multados.